Olá, fera! Nós temos aqui uma questão de colisão perfeitamente elástica. Então, olha, vamos colocar logo o coeficiente de restituição, já que é perfeitamente elástica, a gente tem que saber que é 1. E aí a expressão VB', que se refere linha à velocidade depois, menos VA', que é o que a gente quer descobrir, o VB' e o VA', sobre VA menos VB. A primeira coisa quando a gente monta o desenho é colocar logo o sentido positivo, que é sempre da bolinha A para a bolinha B. Isso quer dizer que essa velocidade de 12 aí é uma velocidade positiva, concorda que ela está a favor do eixo? E essa velocidade B aqui é negativa, está contra o eixo. Como aqui o desenho é antes da colisão, nós vamos ter aqui o VA, sem linha, e aqui o VB, sem linha, ele é menos 1. A gente já pode substituir aqui na equação. O VA, ele é mais 12, vamos colocar ele aqui, ele é mais 12. Menos é da própria fórmula e o VB é menos 1. Então, a gente vai colocar aqui, menos da fórmula, menos 1. Mais 12 menos menos 1, vai ser 12 mais 1, que é 13. Meio pelos extremos aqui, a gente vai ter que VB' menos VA' é igual a 13 vezes 1, que é 13. Está aqui nossa primeira equação. Nossa segunda equação a gente vai tirar aqui da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento total do início é igual a quantidade de movimento total do final. Então, olha, no início nós temos essas duas partículas, então o total vai ser a soma das quantidades de movimento. A gente vai ter a massa da bolinha A, que é 0,5, vezes a velocidade da bolinha A, que é mais 12, somado com a massa da bolinha B, que é 3, vezes a velocidade da bolinha B, que é menos 1, antes da colisão. Então, isso tem que ser igual à quantidade de movimento total depois da colisão, que é a massa da bolinha A vezes a velocidade da bolinha A depois, somado com a massa da bolinha B, vezes a velocidade da bolinha B depois, que é o que a gente quer descobrir. Então, vamos lá, mãos à obra. A gente tem aqui 0,5 vezes mais 12, dá mais 6, somado com menos 3, é igual a 0,5V'A', mais 3V'B'. Está aqui ele. Então, 0,5V'A', somado com 3V'B', dá 6 menos 3, que é igual a 3. Como eu não gosto de deixar aqui com esse 0,5, eu vou multiplicar toda essa equação por 2, tá bom? Mas fique à vontade, você pode deixar tranquilamente isso assim. Então, nós vamos ter aqui, multiplicando toda a equação por 2, 1V'A', mais 6V'B' é igual a 6. Nós temos a nossa segunda equação. A gente pode trabalhar com a substituição. Pega esse VA'A'A e coloca aqui, ou pega o V'A'A e coloca aqui. Ou eu posso, já que eu estou vendo um VA' negativo com um VA' positivo, fazer a soma das equações. Vou trazer essa equação para cá, para ficar embaixo dela. Vai ficar assim, VA' mais 6V'B' é igual a 6. Se a gente somar essas duas equações, a gente vai cortar o VA' com menos VA'. V'A' mais 6V'B' são 7V'B'. 13 com 6, 19. Então, o V' vai dar um número bem chato. O V' vai dar 19 sobre 7, que eu poderia deixar em forma de fração. Mas, se a gente dividir 19 por 7, vai dar um valor positivo, a equação toda está positiva, e vai dar 2,71 m por segundo, indicando que a bolinha B, depois da colisão, vai andar no sentido positivo. Ela vem para cá. Se a gente pegar agora o V'B' e jogar ou na primeira equação ou na segunda, a gente vai encontrar que o VA' vai dar negativo, menos 10,29 m por segundo. É só uma questão de conta. Pega o V'B' e joga ou nessa ou nessa. Então, a figura final vai ser essa aqui. A bolinha A vai andar no sentido negativo. Esse menos só indica isso, que é o sentido negativo. Com velocidade de 10,29 m por segundo. Enquanto que a bolinha B anda no sentido positivo, com velocidade de 2,71 m por segundo. Esse aqui que eu estou fazendo agora é a figura da situação final, dando já a devida interpretação dos sinais das velocidades. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!